Oi, oi minha gente, oi, oi, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui, então vamos embora, vem comigo! Minha gente, tô de touca aqui, ontem eu dei botox ainda quando vim do banho, né? Da cachoeira do Urubu, que aqui fica lá perto da minha cidade de escada E tô de touca aqui, né? Ignorem, tá? Vim embora pro vídeo! Tô aqui na produção, fazer dois hambúrguer, ó Minha gente, tô aqui, ó, na produção de dois hambúrguer pra mim comer Ó, esse bacon, cortei tomate, cebola, comprei um pedaço desse queijo aqui, ó Mussarela, quase 20 reais Também aqui, presunto, nove e alguma coisa Vou assar esses dois ovos, né? Tá uma bagunça aqui, mas já já se organiza, aí eu mostro pra vocês Minha gente, terminei de fazer, ó pra aí, que coisa linda Vou abrir aqui pra vocês verem, ó Aqui tem bacon, queijo, presunto, hambúrguer, tomate Coloquei ketchup também, um pouquinho de mostarda E ficou assim, ó É um videozinho rapidinho, mas é isso Espero que vocês tenham gostado Tchau! Tchau! Tchau!